Oi pra você que acompanha as redes sociais da Prefeitura. O Momento Manaus desta sexta-feira está começando. O prefeito Arthur Virgílio Neto apresentou um balanço das doações recebidas por meio da campanha SOS Amazônia. A prestação de contas foi feita durante uma reunião com o consul honorário da França em Manaus, Dominique Chevet. Somente a França destinou recursos de aproximadamente 3 milhões de reais para as ações de combate à pandemia. Nesta sexta-feira, dia que a Lei Maria da Penha completa 14 anos, a Prefeitura realizou uma ação de sensibilização em algumas das principais vias da cidade. Às 18 horas será realizada uma live na página SEMASC Manaus no Facebook para discutir os avanços teóricos e práticos da Lei Maria da Penha. E como parte das ações de limpeza da área urbana, a Prefeitura atua com uma balsa coletora de lixo que também atende as comunidades ribeirinhas. Só no primeiro semestre de 2020, foram coletadas 227 toneladas de resíduos nessas comunidades. O projeto Mini Cursos Online, desta sexta-feira, ensina como decorar garrafas com uma técnica de pintura abstrada. O trabalho consiste na reutilização de garrafas de vidro, transformando-as em peças decorativas. Os conteúdos são disponibilizados pelas redes sociais da SEMAS. Outras notícias sobre a nossa cidade você encontra no Portal da Prefeitura e aqui nas nossas redes sociais. Voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana! Tchau! 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 Tchau!